Inclusive, você conduzir o veículo sem a observação da CNH, sem a observação da exerciatividade remunerada na sua CNH, é uma infração de trânsito. João era jovem aprendiz em um parque de diversões na capital. Estava tudo acertado para ser contratado como funcionário fixo, até que a pandemia derrubou a oportunidade. Ele foi demitido e, na busca por um novo trabalho, tirou a CNH profissional. Mas nem imaginava se tornar motorista de aplicativo. Eu não me imaginava rodando São Paulo, trabalhando como motorista. E hoje aparece até oportunidade de motorista particular, servir as famílias e tal. Aparece bastante oportunidade na rua. Coisa boa. E o SP2 termina aqui com imagens da imigrantes. Olha só, trânsito nos dois sentidos, pior na subida, mas nada de acidentes. Jornal Nacional, às 8h30. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Nacional, às 8h30. Por quê? Quem é esse que virou a cabeça dela? Hum. Aqui, por esse carinha aí. Não, mas eu conheço...